Sofia, Vitória, Tia Nazaré, Eduardo e Sura. E a poika. E a poika. Qualquer porco novo ali. Estão se assustando os bichinhos. Eles estão com medo, né? Os outros, os outros, quando vieram, ficar cada carro. Olha pra cá, Sofia. Dá um sorriso. Vamos subindo aqui. Eita, antiga casa ali que eu já morei. Que saudade de morar nesse canto. Viaja porco, né, Antônio? E aí, Antônio, tudo bom? Viaja porco. A fazenda do Antônio. Interessante, né? Interessante, né? Quer brincar mais pouco? A minha antiga casa também. E aí, compa, beleza? Foi seu Edson, beleza? Fala aí, Antônio. Tem uns porco aqui pra vender, ó. Quem for da cidade do Damião... Quem for da cidade do Damião, tem porco aqui pra vender. Uns 15. Se interessar, tem aqui, faz cuirinho, tudo bom. Sinti o Cabaceiro aqui, Antônio Larga. É, só vim aqui na fazenda, Antônio Larga. Apesar que eu tô fumando na salada ré. Eita, ó o Eduardo aí, ó. Fazendo carinho na porquinha aí, ó. E cuidado não se apaixonar. Amor à primeira vista. Cresceu, rapaz. Cresceu, rapaz. Mas tem que olhar pra cá, ó, pra câmera. Levanta ela aí pra ela ver que eu não aguento. Cuidado com o seu tamanho. Ih, Gitora, cuidado só disso. Canta aí que é fofo. Ih, só tem as pesadas. É merda. Ó, é a Nassaré. É uma poica. Olha. A mãe desse poitinho ali. Tá vendo a poica? Esse barrão dele vai atentar a poica ali. Olha o tamanho aí. Olha os bichos enxergando correndo. Sofia chorando aí, ó, com medo dos porcos. Com medo da porca. Ih, tem coveiro pra dentro do quadro. Acalto. Vai pesar os poicos ali. Tem poicos dentro do bicho. Bicho engraçadinho, hein? Câmera boa, Câmera de Nassaré. É, bataram um cabo, não foi? No Santo Gerardo. Foi. Verônica. Papai, já estou rodando esse caso, que estava lá e me agradou. Aí te Leandro disse que estava lá, não sei onde. Eu vou escutar do Verônica. Não, mas foi lá e me agradou, né? Não, foi lá e me agradou. Oi? Foi lá e me agradou. Eita, Zmichão. Não. Meu amigo mora lá, ele só que escutou tiro, escutou tiro. É porque eles botam assim, Leandro, que eu acho. Porque eu acho que é nosso assentamento Santo Verón. É lá perto, lá. Assentamento Santo Verón. Aí pode ser alimento, peste. Sofia. Ô Sofia, olha pra cá. A casa está cheia de sangue lá. Tem que falar, Sofia. Mas aí... Ele dizia alguma coisa, né? A pessoa está morrendo, acho que alguma coisa. Ele fez de errado, né? Oi. E parecia ser novo ele, né? Suzei. Segura aí, Eduardo. Filma aí também pra aparecer também. Me peguei no final do vídeo. Deixa eu... Leandro e o tio Nazaré. Leandro e o tio Nazaré, ó. Leandro e o tio Nazaré, ó. Aqui no sítio. Gente, cabaceiro. Não, deu no tio, a chimbeta. Olha lá. Olha o cisto da minha obra aqui. Vamos olhar aqui no porco. Vem, Sofia. Vem lá, ó. Vem lá com o barronzão lá. Vem, Sofia. Vem lá. Vem lá. A Sofia, mais eu aqui, ó. Parque, passei , limpari A baseira queria aparecer no vídeo Estou fazendo o que isso? É isso E tem um passo de um vento E o que é por aqui em base Ele é para ensinar Essa é a luta ainda A baseira